Olá, Apert Lovers! Bem-vindos ao Pet Tools, a nossa playlist dedicada a reviver personagens icônicos que marcaram a era dourada dos desenhos animados. No recap de hoje, viajamos para o futuro, ou melhor, para o ano de 1962, com a família Jetson. E claro, o destaque do dia vai para o cachorro mais futurista já visto na televisão, Aston. Foi no quinto episódio da primeira temporada de Os Jetsons, intitulado no Brasil A Chegada de Astro, que o público teve o prazer de conhecer Astro pela primeira vez. Esse episódio foi ao ar no dia 21 de outubro de 1962, e marcou a estreia oficial desse cãozinho falante e atrapalharam. E com seu carisma, Locke se tornaria um dos personagens mais queridos da cena, criada por Hannah Barbera. A história começa quando Elroy encontra um cachorro falante, abandonado no caminho de volta da escola, e sem pensar duas vezes, o leva para casa. Com seus olhos tristes e sua simpatia imediata, o cachorro é batizado de Astro, e Jane e Judy rapidamente se afeiçam a ele. No entanto, George Jetson, sempre prático e fã da tecnologia, acredita que um cachorro-robô seria muito mais conveniente. Assim, George decide comprar Electronium, um cão-robô programado para ser perfido. Com dois cães na casa, a família decide realizar uma competição, para decidir quem será o verdadeiro mascote dos Jetsons. Mas a competição toma o mundo esperado, quando um ladrão conhecido como Cat Burger invade o apartamento dos Jetsons. É nesse momento que ambos os cães são postos à prova, e mostram seu verdadeiro valor. Agora, falando sobre Astro, é impossível não se encantar com sua personalidade. Além de ser inferiormente leal, ele é um cachorro atrapalhado e um pouco metroso, o que o torna mais simpático. Astro tem uma fala icônica, adicionando R no início de várias palavras, quando algo dá errado. Embora possa parecer desajeitado em comparação ao eficiente Electronium, Astro compensa com sua inteligência emocional e sua devoção à família Jetson. No final, enquanto o Electronium segue suas diretrizes robóticas com precisão, é Astro que com seu instinto e coragem salva a família do ladrão. Esse ato heróico garante que eles sejam escolhidos como o verdadeiro mascote dos Jetsons, mostrando que a lealdade e o afeto de um cão de verdade são insubstituíveis, mesmo em um futuro cheio de tecnologia. Astro com seu coração gigante e comportamento divertido, prova que algumas coisas, como o amor de um cão, nunca sairão de moda, não importa quantos avanços tecnológicos o futuro nos traga. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.